Alexandre Agudone, aposto, gostaria de saber o que você acha do dia dos finados? Ir ao cemitério e prestar homenagem aos entes familiares. Ir ao cemitério e prestar homenagem aos entes queridos é adorar os mortos. E adorar os mortos traz consequências gravíssimas na vida daquele que adora os mortos. Servir, fazer serviço. Alguém vai dizer, mas eu não fui adorar. Fazer serviço aos mortos é adoração aos mortos. Adorar os mortos tem consequências. Aqueles que oferecem sacrifícios, ofertas, oferendas a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. E Deus vai visitar essa iniquidade. Por isso você vê o sofrimento dos povos, por causa dessas práticas. Se adorar os demônios, o morto não está aí. Está no inferno. Dia dos finados. Eu já falei e volto a falar. Todas essas festas religiosas do mundo foram inventadas pela igreja católica. E tudo o que a igreja católica inventou é diabo. Dia dos finados. É a maneira de Satanás receber a adoração. É a maneira de Satanás fortificar o seu reino. Quando estão a falar Satanás, os seus agentes. Porque quanto mais serviço se faz ao diabo, o reino da estrela fica mais forte. Quando mais incenso se oferece a Satanás, quando mais ofertas que se dá ao diabo, os bruxos são fortificados. E o povo vai sofrer. E Deus vai visitar essa iniquidade até os filhos da terceira e quarta geração, porquanto aborreceram Deus. Viu? Sai do meio deles, povo meu. Não pense que isso foi fabricado somente para estimular. Ai, não. Com um propósito. Espiritual e físico. Qual é o espiritual? Matar, roubar e destruir. Muitos que foram no cemitério no dia 2 para irem fazer sacrifício. Mas se ele não era prisioneiro, vai ficar prisioneiro. Vai voltar lá. Se já era prisioneiro, vai aumentar a carga. Ouviu? O povo da terra. Esses inventaram essas coisas todas, essas cerimônias para ganhar dinheiro. Amanhã vai se vender as flores, vai se vender não sei o quê. Está no livro de Apocalipse que ela deu negócio, enriqueceu os povos, os reis pequenos e grandes com as suas mercadorias. Qual mercadoria? Da idolatria. Está lá no livro de Apocalipse. Passa que é 17 ou o quê? E quando for destruída, diz, ai, aquela grande cidade cujos mercadores se enriqueceram através dela. A sua apolência. Ai, que formosura. As suas luzes. Ouviu? Vão chorar porque ela vai ser queimada. Vai ser queimada. Sai do meio deles, povo meu. Dia dos finados. Não existe dia dos finados. Por que eles escutavam que o diabo é estratégico e não falou dia dos mortos? Porque o nome seria muito pesado, escandaloso. Dia dos finados. Tira finados, ponha mortos. Dia dos cadáveres. Não é dos finados. Qual final? Para enganar os cegos estúpidos e dizer os finados. Que nome bonito. Dia dos mortos. Quero os que já morreram sem Deus. Quero os que vão oferecer a sacrifício a eles. Todos são mortos. A diferença é que uns já partiram e outros estão mortos aqui na terra. Mas é questão de dias. Vão partir. Amanhã não será somente aquele. Vai ser um outro que vai no dia 2 no cemitério. Que vão lhe celebrar também. O dia dos finados. Finados. O que é isso? Misericórdia. Como dizem os pentecas. Ouviu misericórdia? Sai deles. Não partique essas práticas. Fuja. Os demônios naquele dia vão sair do inferno. Os espíritos de morte. Espírito de destruir casamento. Espírito de enfermidade. Espírito de miséria. Não somente os que vão sair embaixo. Os que andam no ar à procura de casa. Andam lá como o vento. Sem morada. E naquele dia vão ter moradas. Vão possuir pessoas. Pessoas vão sair do cemitério. Shhh.